E aí pessoal o que aconteceu com esse cabo de embriagem ele arrebentou bem aqui na ponta E o problema aconteceu em casa, ainda bem, eu tava tirando o carro da garagem, a embriagem muito dura Aí eu pisei forte pra engatar a ré e pá, arrebentou Solução, trocar, botar novo, botei um novo, tá ali no lugar Deu um trabalhão medonho pra soltar dois parafusinhos que tem lá embaixo, desde lá na rebimboga da parafuseta, como dizem os outros Mas foi um trabalhão pra tirar aqueles dois parafusinhos que prende, aqui assim ó, bem lá embaixo onde pega o terminal do cabo E aí, fazendo umas pesquisas, eu descobri que o problema não era o cabo Não era o cabo, ele não arrebentou no cabo, o cabo tá perfeito Ele tá totalmente são aí, ó, não tem nada, nem arrepiado, nem nada no cabo Tá andando bem aqui dentro, ó, bem sereninho, puxa com a mão aqui, ó Ó, ele vai indo Tranquilo, ó, bem sereno O problema é aqui, ó Nessas peças Que é a prensa O rolamento Vou botar o kit completo Já tá aqui comprado E o disco Disco de embriagem Vai aqui desse lado Vai Preso no carro E eu tive esse problema na garagem Mas vocês já pensaram que situação fica Se isso aqui arrebenta no meio de um trânsito E tu não tem como sair do lugar Então esse vídeo é um alerta Pra quem tem Fiat Palio, pelo menos Que eu vejo falar bastante que dá esse problema Não adianta regular Isso aconteceu também, até deixei de falar Porque eu vim aqui Que tava meio duro pra engatar as marchas E avancei umas três rosquinhas aqui Mas foi só fazer isso E foi um estouro Ainda bem que foi dentro da garagem Deu pra mim comprar, botar no lugar Tive trabalho, sim, porque eu nunca tinha feito isso Mas Não adianta esticar Eu tô fazendo esse vídeo de alerta Pra quem tem palio Pra que quando tiver a embreagem dura Que vá logo trocando O setor de embreagem O kit completo Compra o kit Ele vem completo Ele vem com rolamento Com O disco E a prensa E o valor E o valor Nem é muito Não é caro E vocês já pensaram Se isso aqui acontece a 100km de casa 200km de casa E vocês não tem comércio Fim de semana Só o valor Só o valor do guincho Passa do serviço Passa disso aqui Então Então esse alerta É pra quem tem freio Quem tem embreagem No palio dura Que vá logo trocando isso aqui Porque vai ter problema Com certeza Com certeza vai ter problema Mais hora, menos hora É isso aí Fica a dica Tá pessoal Valeu Obrigado Por ter assistido Esse vídeo E Corrijam esse problema Se Por acaso Estiver passando por isso Vai Eliminar um monte De dor de cabeça Um abraço a todos Valeu